Religião é como um homem cego procurando em um quarto escuro por um gato preto que não está lá e o encontrando. Oscar Wilde. Padre. Você é como um homem cego em um quarto escuro tentando encontrar um gato preto que não está lá. Ateu. Então somos iguais. Padre. Como assim? Ateu. Somos ambos homens cegos em um quarto escuro tentando encontrar um gato preto que não está lá. A única diferença é que você afirmou tê-lo encontrado.